E aprendi estas cantigas, ou a minha mãe, a monda, ainda recordas espigas, ou o vento a fazer onda. Olha, a minha monda é dela, eu enir comigo a fonte, subir aquela madeira. Vem no caminho do teu monte, no caminho do teu monte. Que é o teu pai, eu não quero, eu enir comigo a fonte. Olha, a minha monda é dela. E a madeira do teu monte, que é a alma de subir, se não fossem os teus olhos, não me fazia ir. Olha, a minha monda é dela, e eu enir contigo a fonte, Sobre aquela madeira, no caminho do teu monte. Que é o teu pai, eu não quero, eu enir contigo a fonte. E olha, a minha monda é dela.